E ae, ae, e ae DJ Guister, solta a putaria porra Ae, esse é o DJ KLZ, barulhando toda essa vela Epipópolis, Epipópolis Agora a festa vai começar Epipópolis, Epipópolis Somos a diversão da noite Eu sou do modo dessa piranha planetária do caralho Ela fala que ela não fuma e que não fode de lado 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 Já tive que mandar o papo Já tive que mandar o papo Papo, 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 papo Fizem na sua estrelas No bonde das planetárias Fizem na sua estrelas No bonde das planetárias No bonde, no bonde, no bonde No bonde das planetárias Famosa porra na estrela No bonde das planetárias Famosa porra na estrela Esse é o DJ Guest Aê, esse é o DJ KLZ Barulhando toda essa vela Solta a porra, Camus Solta a porra Epipópolis, Epipópolis Agora a festa vai começar Epipópolis, Epipópolis Vamos na diversão da noite Eu sou do modo dessa filha Planetária do caralho Ela fala que ela não fuma E se não fode de lado 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 E se não fode, 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 não fode de lado Já tive que mandar o papo Já tive que mandar o papo Papo, 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 papo Fizem na sua estrelas No bonde das planetárias Fizem na sua estrelas No bonde das planetárias É o bonde, é o bonde, é o bonde das planetárias Famosa porra na estrela É o bonde das planetárias Famosa porra na estrela Esse é o Didi Guista Aê, esse é o D.K.L.Z Barulhando toda a savela Solta a cura, Cajum Solta a cura Solta a cura